Boa tarde, família Diana Ruth. A tia Rejane começa hoje dando um abraço bem carinhoso em vocês, um abraço com muito desejo de tudo que é bom. Que Jesus abençoe esta família tão maravilhosa que é a Diana Ruth. Vamos pedir ao Papai do Céu que ele derrame sobre nós, sobre a humanidade. Saúde. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, num tempo de muita expectativa. Hoje é de um jeito, amanhã já é de outro, tudo muda devido a um ser tão pequeno, que é esse ser que está causando tanto pânico nas famílias. Então, que o Papai do Céu, com seu imenso poder, ele dê um basta nisso. Que só ele mesmo para resolver isso, né? E pedir que essa vacina chegue logo, sobre todos nós, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Ana Ruth, hoje a gente vai estudar História e Artes, e em História, a gente vai estudar o tempo. O que é o tempo? A gente já iniciou, na semana passada, que tudo que a gente vai fazer está dentro do tempo. Então, assim, nós precisamos organizar o nosso tempo da melhor forma possível. Para que nossas atividades sejam feitas, bem feitas, e também que a gente possa ter uma vida de uma qualidade melhor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo. E aí, a tia colocou aqui no livro, volume 2, tá certo? Na página 7 da História, aqui, ó, Formas de Medir o Tempo. A gente sabe que a primeira forma é o relógio. E existem dois tipos de relógio. Existe o relógio digital, e existe o relógio de ponteiro. Então, o ponteiro pequeno, marca as horas, e o ponteiro maior, marca o ex-minuto. E se tiver um terceiro ponteiro, marca o ex-segundo. E aí, nós temos também os relógios de antigamente. E aí, já está na página 11, essa imagem aqui. A tia vai se afastar um pouquinho para aproximar você, o livro de você. É, ó, o tipo de relógio. O relógio de sol, talvez tenha sido o primeiro relógio. Então, se imagina que foi o primeiro relógio. Depois, a gente tem um relógio d'água. E depois, a gente tem um relógio de areia. Então, esses três relógios foram os relógios mais antigos que surgiu, né? Que foi inventado. Até chegar nesse relógio que nós temos hoje. Que é o relógio que marca... Através de pontinhos, ok? Esse da tia Rejane. Esse da tia Rejane é só os tracinhos. Mas tem outros que tem os números. E também tem aquele digital. Que é aquele mais fácil de ser lido, de ser aprendido às horas. Aí, Ana Ruth, a tia quer que você pergunte aí a seus familiares, a seus avós, Se tem algum relógio antigo na família, tá certo? E caso tenha, aí a tia vai pedir aqui pra que faça a exposição. Então, a atividade de história é no livro de história. A tia vai te dizer as páginas, tá bom? E em artes. Em artes, a gente tem duas atividades. Uma é no livro de artes, certo? Artes, que está na página 9. Onde tem figura e fundo. Então, aqui a gente tá vendo, ó. Que tem duas imagens, certo? E atrás da imagem tem um fundo, que chama de paisagem. Então, Ana Ruth, a tia vai passar pra você fazer a página 10. Tá certo? E a página 11. E a página 11, diz assim, Desenha a figura de uma mulher, de sua família, ou de seu convívio. Convívio, que é convívio com você. Crie um fundo bem contrastante. Um fundo contrastante quer dizer que é um fundo que tem mais cores, que é mais colorido. Tá certo? Então, eu vou indicar as páginas a você. Tá certo? E aqui, ó, nesse livro da família. Livro da família. A gente vai começar a confeccionar hoje. E a gente só termina na próxima quarta-feira. A gente vai confeccionar esse bilboque. Tubarão come peixe. Que é aquele que a gente faz, sai jovem e tem a bolinha que cai dentro. Tá certo? Depois de pronto, ele vai ficar assim. Tá certo? Depois de pronto, ele fica assim. Então, na ruta, a gente vai precisar de conversar mais durante esta semana sobre essa confecção desse brinquedo no livro da família. Tá bom? Então, a gente vai estar conversando, tirando dúvidas. E vai ter um materialzinho que vai ser usado nele, que a Tia Rejane vai lhe oferecer. Então, eu vou marcar um dia, provavelmente, dessa semana, para a gente poder pegar esse material e confeccionar. Tá bom? Qualquer dúvida, a Tia vai estar por aqui. Desejo uma tarde excelente para você e seus familiares. Beijão, tchau!